As notícias que foram destaque na semana da Justiça Federal. Confira o resumo. Foi realizada na sede da Associação dos Juízes Federais do Brasil a primeira reunião para discutir a implantação da Ação 4 da ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Coordenada pela JUF, a Ação 4 representa mais proteção e incentivo a quem colaborar com autoridades na identificação de fraudes e atos ilícitos. Muitas pessoas têm a percepção, o contato com diversos fatos que são criminosos, mas muitas vezes ficam com receio de levar isso às autoridades públicas por medo de represálias. Represálias, inclusive, a nível de perda de emprego ou como será visto na sociedade. Mas essas pessoas que denunciem e apontem para a prática de atividades consideradas lesivas, ou seja, infrações penais, possam efetivamente ter um respaldo. A JUF tem a missão de elaborar um anteprojeto de lei para o Brasil, a partir da avaliação das melhores práticas internacionais. Alguns juízes estiveram já conhecendo essa sistemática nos Estados Unidos e estão estudando e estão coordenando ações para que possa ser debatido mais amplamente agora esse tema na Encla e para que efetivamente nós possamos trazer esse debate ao legislativo e a aprovação de uma lei que instrumentalize esta forma de participação na sociedade e que diminua-se as atividades ilícitas no país. Em mais de uma década de trabalho, já é possível medir os avanços no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro no Brasil. As instituições do judiciário estão mais fortes e mais especializadas. Um exemplo claro são as varas especializadas no combate à lavagem de dinheiro. A JUF participou da primeira reunião de trabalho da Frente Parlamentar Mista pelo Aperfeiçoamento da Justiça Brasileira, Composta por integrantes do Senado e da Câmara dos Deputados, ela trabalha para aperfeiçoar a legislação e propor medidas para a melhoria da prestação jurisdicional. Sobre as propostas legislativas, o presidente da JUF, Antônio César Bochenec, destacou projetos defendidos, como a ação civil de extinção de domínio e a criação de um órgão central de administração e destinação de bens apreendidos. Legenda Adriana Zanotto